Em cada detalhe da industrialização desses produtos, colocamos arte, paixão e excelência. Tudo para que a hora do seu chimarrão seja um momento de partilha e prazer com os amigos e família. Erva Mate Shimango. Há 30 anos, uma grande paixão dos gaúchos. O prazo para os estudantes manifestarem interesse em aderir à lista de espera do programa Universidade para Todos, o ProUni, foi divulgada nesta semana e termina na segunda-feira, 19 de março. A solicitação deve ser feita pelo site do programa em prouni.mec.gov.br. A lista será atualizada pelas instituições de ensino superior na convocação para preenchimento de bolsas não ocupadas. Ela vai contemplar os candidatos que não foram pré-selecionados na primeira chamada. Para participar do ProUni, é necessário ter tirado no mínimo 450 pontos no Exame Nacional do Ensino Médio em 2017 e não ter zerado a redação.